E não gostavas de festa. Ó, velho, que festa grande hoje te faria gente. E teus filhos que não bebem, e o que gosta de beber, em torno da mesa larga, largavam as tristes dietas, esqueciam seus fricotes, e tudo era farronesta acabando em confidência. Aí, velho, ouvirias coisas de arrepiar teus noventa. E daí não te assustávamos, porque, com riso na boca, e a nédea galinha, o vinho português de boa pinta, e mais o que alguém faria de mil coisas naturais, e fartamente poria em mil terrinas da China. Já logo te insinuávamos que era tudo brincadeira. Pois sim, teu olho cansado, mas afeito a ler no campo, uma lonjura de léguas, e na lonjura uma res perdida no azul azul, entrava-nos alma dentro, e via essa lama podre, e com pesar nos fitava, e com ira amaldiçoava, e com doçura perdoava. Perdoar é rito de paz, quando não seja diamantes, e, pois, tudo nos perdoando por dentro, te regalavas de ter filhos assim. Puxa, grandissíssimos safados, me saíram bem melhor que as encomendas. De resto, filho de peixe, calavas. Com um agudo sobressenho, interrogavas em ti uma lembrança saudosa, e não de todo remota, e rindo por dentro, e vendo que lançarás uma ponte dos passos loucos do avô à incontinência dos netos, sabendo que toda carne aspira à degradação. Mas numa via de fogo e sob um arco sexual tossias. Meninos, não sejam bobos. Meninos, uns marmanjos cinquentões, calvos, vividos, usados, mas resguardando no peito essa alvura de garoto, essa fuga para o mato, essa gula defendida, e o desejo muito simples de pedir à mãe que coza mais do que a nossa camisa, nossa alma frouxa, rasgada. Ai, que grande jantar mineiro que seria esse? Comíamos, e comer abria fome, e comida era pretexto, e nem mesmo precisávamos ter apetite que as coisas deixavam-se espostejar, e amanhã é que eram elas. Nunca desdenha o tutu, vá lá mais um toresminho, e quanto ao peru, farofa há de ser acompanhada de uma boa cachaçinha, não desfazendo em cerveja essa grande camarada. Indo outro dia, comer guarda tamanha importância que só o prato revele o melhor, o mais humano dos seres em sua treva. Beber é, pois, tão sagrado que só bebido meu mano me desata seu queixume, abrindo-me sua palma. Sorver, papar, que comida mais cheirosa, mais profunda no seu tronco luso-árabe, e que bebida mais santa que a todos nos une em um, tal centímano glutão, parlapatão, bonzão, e nem falta a irmã que foi mais cedo que os outros, e era rosa de nome, e nascer em dia tal como o de hoje pra enfeitar tua data. Seu nome sabe a camélia, e sendo uma rosa amélia, flor muito mais delicada que qualquer das rosas rosa, viveu bem mais do que o nome, porém no íntimo claustrava a rosa esparça. A teu lado, vê, recobrou-se-lhe o viço, aqui sentou-se o mais velho, tipo do manso, do sonso. Não servia para padre, amava casos bandalhos. Depois o tempo fez dele o que faz de qualquer um, e à medida que envelhece vai estranhamente sendo retrato teu sem ser tu. De sorte que se o diviso de repente, sem anúncio, és tu que me reapareces noutro velho de sessenta. Este outro aqui é doutor, o bacharel da família, mas suas letras mais doutas são as escritas no sangue ou sobre a casca das árvores. Sabe o nome da florzinha e não esquece o da fruta mais rara que se prepara num casamento genético. Mora nele a nostalgia, cidadino do aragreste e camponês do letrado. Então vira patriarca. Mais adiante vês aquele que de ti herdou a dura vontade, o duro estoicismo, mas não quis te repetir. Achou não valer a pena reproduzir sobre a terra o que a terra engolirá. Amou e ama e amará. Só não quer que seu amor seja uma prisão de dois, um contrato entre bocejos e não quer que seu amor. percorre a gente mais desatada. calou-se. consumidas na razão dos desencontros, de nosso sangue, nos corpos por onde vai dividido. ficam sempre muitas mortes para serem longamente reencarnadas no outro morto. Mas estamos todos vivos. E mais que vivos, alegres, estamos todos como éramos antes de ser. E ninguém dirá que ficou faltando algum dos teus. Por exemplo, ali no canto da mesa, não por humilde, talvez por ser o rei dos vaidosos e se pelar por incômodas posições do tipo goxi, Ali me vês tu. Que tal? Fica tranquilo. Trabalho. Afinal, a boa vida ficou apenas a vida. E nem era assim tão boa e nem se fez muito má. Pois ele sou eu. Repara, tenho todos os defeitos que não farejei em ti e nem os tenho que tinhas, quanto mais as qualidades. Não importa. Sou teu filho como ser uma negativa maneira de te afirmar. Lá que brigamos, brigamos, opa que não foi brinquedo. Mas os caminhos do amor só amor sabe trilhá-los. Tão ralo prazer te dei. Nenhum, talvez. Ou se não, esperança de prazer. É, pode ser que te desse a neutra satisfação de alguém sentir que seu filho de tão inútil. Seria sequer um sujeito ruim. Não sou um sujeito ruim. Descansa, se o suspeitavas. Mas não sou lá essas coisas. Alguns afetos recortam o meu coração chateado. Se me chateio, demais. Esse é meu mal. Não herdei de ti essa balda. Bem, não me olhes tão longo tempo que há muitos a ver ainda. Há oito. E todos minúsculos, todos frustrados. Que flora mais triste fomos achar para o ornamento de mesa. Qual nada. De tão remotos, de tão puros e esquecidos no chão que suga e transforma. São anjos. Que luminosos. Que raios de amor radiam. Em meio a vagos cristais o cristal deles. O cristal deles retine. Reverber a própria sombra. São anjos que se dignaram participar do banquete. Alisar o tamborete. Viver vida de menino. São anjos. E mal sabias que um mortal devolve a Deus algo de sua divina substância aérea e sensível. se tem um filho e se o perde. Conta. Quatorze na mesa. Ou trinta. Serão cinquenta. Que sei. Se chegam mais outros. Uma carne cada dia multiplicada. Cruzada a outras carnes de amor. São cinquenta pecadores se pecado é ter nascido e provar entre pecados os que nos foram legados. A procissão dos teus netos alongando-se em bisnetos veio pedir tua bênção e comer de teu jantar. Repara um pouquinho nesta. No queixo. No olhar. No gesto. E na consciência profunda. E na graça menineira. E dize depois de tudo se não é entre meus erros uma imprevista verdade. Esta é minha explicação. Meu verso melhor ou único. Meu tudo enchendo o meu nada. Agora a mesa repleta está maior do que a casa. Falamos de boca cheia. Xingamos-nos mutuamente. Rimos, ai, de arrebentar. Esquecemos o respeito terrível e inibidor. E toda alegria nossa ressecada em tantos negros bródeos comemorativos. Não convém lembrar agora. Os gestos acumulados de fusão fraterna atados. Não convém lembrar agora. As finas e meigas palavras que ditas naquele tempo teriam mudado a vida. Não convém mudar agora. Vem tudo à mesa e se espalha qual a inédita vitória. Qual a inédita vitória. Oh, que senha mais celeste e que gozo mais do chão. Quem preparou? Quem conteste vocação de sacrifício pós a mesa? Teve os filhos. Quem se apagou? Quem pagou a pena deste trabalho? Quem foi a mão invisível que traçou esse arabesco de flor em torno ao pudim? Como se traça uma auréola? Quem tem auréola? Quem não há tempos que, sendo de ouro, cuida logo em reparti-la? E se pensa, melhor faz. Quem senta do lado esquerdo assim, curvada? Que branca, mas que branca, mas que branca tarja de cabelos brancos. Retira a cor das laranjas. Anula o pó do café. Caça o brilho aos serafins. Quem é toda luz e é branca? De certo não pressentias Mas como o branco pode ser uma tinta mais diversa da mesma brancura? Alvura elaborada na ausência de ti. Mas ficou perfeita, concreta, fria, lunar. Como pode nossa festa ser de um só que não de dois? Os dois, ora, estáis reunidos numa aliança bem maior que o simples elo da terra. Estáis juntos nesta mesa de madeira mais de lei que qualquer lei da república. estáis acima de nós, acima desse jantar para o qual vos convocamos por muito, enfim, vos querermos e amando nos iludirmos junto da mesa vazia. e amando e amando e amando e amando e amando